Como assistir a Libertadores no Paramonte Plus Galera, hoje eu vou ensinar o passo a passo pra você começar a assistir aquele jogaço em 5 minutos Pode ficar tranquilo que eu vou deixar todos os links na descrição Só presta atenção no vídeo pra você não pular a etapa Eu vou trazer duas promoções Aí você no final do vídeo você escolhe qual que você acessa, beleza? Lembrando, os links estão na descrição Aproveita antes de clicar no link, deixa aquele like Se inscreva no canal e deixa um comentário legal aí, galera, beleza? Primeira etapa, você vai clicar no link na descrição Vai cair nessa página aqui Uma parceria do Paramonte Plus com o AllPlay Onde você vai ganhar 7 dias Você não ouviu errado, você vai ganhar 7 dias de teste gratuito Pra você assistir os jogos, ok? Passou o período de teste, galera? Aí sim, você vai estar pagando um valor bem pequeno Que na minha opinião, vale muito a pena Você pode arredar pra baixo aqui pra você ver São diversos filmes e séries Tinha o Wolf, tem o filme, tem a série Tem vários conteúdos do Paramonte Então dá pra você, sua criança, sua esposa Todo mundo, sua família, conferir Não é somente futebol, galera É todo o conteúdo do Paramonte Plus Então é muito legal Aí você pode arredar mais um pouco Tá falando mais sobre o catálogo Essa promoção de 7 dias Alguns filmes aqui Você vai descer um pouco Vai chegar na parte de perfis Você pode ter até 4 perfis diferentes E 2 telas ao mesmo tempo O que significa? Você pode ter um perfil Seu filho pode assistir Ter outro perfil Sua esposa, você Todo mundo, sua família 4 perfis você pode ter Porém, você pode ter 2 telas ao mesmo tempo Então, você pode assistir seu futebol Em outro dispositivo A sua esposa pode assistir um filme ou série Então é muito interessante Essa plataforma Essa outra parte aqui São os dispositivos que você consegue assistir Como por exemplo Celular, notebook, tablet Vários dispositivos Dá pra você ler, tá escrito aí Dá uma lida, né? E tem o controle dos pais Que é essa parte aqui Você pode, no perfil do seu filho Escolher a idade O perfil que ele vai assistir Pra não assistir coisa indeterminada Eu achei interessante essa parte Você vai descer mais um pouco Vai mostrar mais uns conteúdos Chegou na parte de pagamento Que é a parte que a gente Dá aquele arrepio Mas o preço é tão barato Que vale a pena Lembrando Você vai ganhar 7 dias de teste gratuito Depois do período de teste Você vai pagar esse valor Que tá aparecendo pra você aí Beleza, galera? Outra coisa interessante Não é somente o Paramount Tá vendo aí embaixo? Você vai ter mais canais disponíveis Pra você Como Cocoricó Que é um canal infantil Viva Bem Um canal pra criança O Move E o Jazz Brasil E outros canais pra você assistir Então é um combo, galera Muito top Você vai clicar no Experimente Grátis Clicou no Experimente Você vai esperar um pouco Beleza? Você vai cair nessa parte Clicar em Criar Conta Clicou em Criar Conta Facinho Colocar e-mail Sem o nome completo CPF celular E lá embaixo Você vai colocar um cartão de crédito Galera Não aceita Pix Não aceita boleto Não aceita débito Somente cartão de crédito Ok? Se você não tem cartão de crédito Eu vou deixar uma lista De cartões de crédito Que estão aprovando Aí embaixo na descrição Pra você solicitar Ok? Aí você se cadastra aqui Pronto Outra promoção Que eu vou trazer pra você É principalmente Essa aqui, galera Top Demais Que é uma parceria Do Prime Video Com o Paramount Essa promoção aqui Eu já acho mais interessante Pra pessoa que quer assistir Na Smart TV Ok? Porque você pode entrar Através do aplicativo Do Amazon Prime Então é interessante Pra você também Que já tem assinatura Do Amazon Ou do Prime Video Essa promoção ainda é melhor Que ela sai até mesmo Mais barato E ela é muito interessante Que você também tem Sete dias de teste gratuito Do Paramount Plus Ok? Depois do sétimo dia Você paga R$19,90 Que sai até mais barato Que é outra promoção Pra quem já tem assinatura Beleza? E você ganha Trinta dias de Prime Video Lembrando que você tem Que somar esses dois valores Caso você queira continuar Entendeu? Então essa aqui Essa promoção Pra quem já tem o Prime Video Ou já queria ter Fantástica Ou pra quem quer assistir Na Smart TV Porque a outra promoção Ela é mais interessante Pra assistir no tablet Celular As duas são boas Mas pra televisão Eu preferiria essa Então Pensa aí Qual que você acha interessante As duas tem Sete dias de teste gratuito E essa aqui tem Trinta além do Prime Video As duas são fantásticas Você clica no Começa seu teste grátis No botão amarelo Espera o carregamento Você vai clicar lá embaixo Criar uma nova conta Amazon Clicou Coloca nome Sobrenome Endereço de e-mail Criar senha Depois vai te pedir Mais alguns dados Você vai colocar Seu cartão de crédito Ou débito A diferença aqui No Prime Video Que eles também aceitam Alguns cartões de débito Bacana? Não aceita Pix Não aceita boleto Coloca aí embaixo Nos comentários Se você gostou Desse vídeo Gostou dessas dicas Qual dos dois Que você decidiu assinar O Amazon Prime Video Com Paramount Plus Ou o AllPlay Com Paramount Plus Gostaria de saber Sua opinião Meu muito obrigado Até a próxima O que? Fui! Fui!